Você viu como o nosso EA foi timidinho nesse vídeo? Você não assistiu, né? Então é o seguinte, hoje a gente vem aqui para este TBK para regravar a tag Melhores Amigas, que a gente gravou em 2014, dia 28 de novembro de 2014. Eu não vi o vídeo, mas só o comecinho e acho que foi o primeiro vídeo em que eu apareci na frente da câmera. A gente parece outras pessoas, outras pessoas, tá? Eu tava de franja, vocês vão ver, né? Não, então vamos. Não, calma, o que a gente vai fazer? Regravar o vídeo, mas assistindo esse. Na verdade, não vai regravar porcaria nenhuma. Comparar, né? É, porque não adianta... Não, vamos fazer assim, ó. A gente não sabe o que a gente vai fazer. Não, sabe sim, eu já decidi agora. A gente vai botar a pergunta e a gente para, responde. E depois vê se é igual. Exatamente. Comecinho, comecinho. Tenho mal vontade de fazer Fat Family quando eu ouço essa música. Olha lá. Eu obriguei a Máquia a fazer isso. Eu obriguei a Máquia a fazer isso. Eu obriguei hoje também, tá? Porque ela não queria, não, ela... A gente tá trabalhando aqui faz mó tempo, fazendo mil coisas, ela... Mas eu tô toda cagada, eu... Vai lá passar uma maquiagem! Cinco minutos, nem isso. Não, foi rapidão. Mas eu tava com batom rosa. Tava. Meu óculos vermelho que eu não tenho mais. Não, mentira, eu tenho. Ih, peraí. Foi, Manoel? Acho que não. Ela trabalha no blog comigo. Trabalha no blog comigo. Diretora criativa do blog, né? Ótimo. Diretora criativa do blog. Era o que tinha no meu cartão de visita, né? Eu amo. Ela fez o layout do blog. Eu fiz o layout do blog. É assim. Ai, que linda! Qualquer outra pessoa do mundo. E todos os dias desde que eu voltei. Gente, então... Ela teve uma realização. Eu... Quando eu ouvi isso, eu falo com ela todos os dias. Era novembro de 2014. Eu dei... Foi aqui que a gente parou de assistir. Porque eu dei pause. Cheguei na frente dela e falei... Max, você não sabe, preciso te contar uma coisa. Estamos em 2021. E a gente ainda se fala todos os dias. Mas teve algum dia que a gente não se falou? Teve um dia que a gente... Nunca vou esquecer. Teve um dia que a gente briga... Ai, eu vou contar uma história! Teve um dia que a gente brigou. Não lembro por quê. Não lembro. Brigou! Brigou, né? Ah, deu uma estranhada. E aí, eu tava no casamento da Nina. A gente não se falou o dia inteiro. Tá. E aí, eu tava no casamento da Nina. E tocou alguma música que a banda tocou. Que eu lembrei de você na hora. Aí, sem pensar que eu tava tretada, nem nada. Tava bêbada, provavelmente. Fiz... E comecei a gravar o áudio pra te mandar. Aí, eu lembrei. Aí, eu falei... Não, eu vou mandar. Daí, eu mandei e falei... Não tem como não lembrar de você. Eu não lembro disso. Ai... Que música era, será? What do you mean, Brigou? Eu acho que era o... What do you mean? Ou era... Quando Deus te desenhou. Sei lá, alguma coisa assim. Tá, mas nunca, gente. Nunca ficou. Não. Puta merda! Só esse dia no casamento da Nina. Gente... Faz quando? Que ano? Mais dois anos. Dois anos, né? Dois ou três? Três? Não sei. Não me lembro com exatidão. Mas, gente, o que eu quero dizer é... Eu falo com essa mulher todos os dias. Pelo menos desde o dia 28 de novembro de 2014. Não, mas muito antes disso. Você é a pessoa que mais fala na minha vida. Aff... Se fala todos os dias. E sempre mais de uma vez por dia. Mais de uma vez por dia, né? É meio que constante. É, o tempo inteiro. A gente tem que, né, se falar... A gente tem que falar de negócios, a gente. De contrato! Assim, ela tem uma coluna no blog que chama... Má que indica. Gente, eu amava o Má que indica. Eu amava. Gente, o enquadramento de quando eu aparecia na câmera, era a minha cabeça corpada. Era aqui. Agora tá um pouco pior aqui. Até porque... Acho que não era essa câmera que tinha a telinha. Não. Tinha gente que... Tinha gente que... Vocês acreditam? Olha a ousadia. Tinha gente que não sabia quem eu era. Isso e resolveu. Please. Olha, você tá toda bem mais tatuada, né? Caralho! Você não tinha nenhuma aqui em cima. Eu tô com a blusa da cor do batom que eu tava. Ai, eu amei esse colário que você tá usando. E a franjinha? Eu gostava da franjinha. Eu gostava também. Mas é um trampo. É um trampo, franjinha. Pois é, menina? Olha, eu com a iPad. Ai, que ridícula. Gente, a gente vai responder a tag que chama... Melhores amigas, é isso? Olha essa cara. Alguma pergunta sobre amizade... Max, acabar essa bateria, não tem outra. A quanto tempo vocês são amigas? Se o vídeo desligar, desligou. Mas peraí, já foi a primeira pergunta. Perdi! A quanto tempo vocês são amigas? Dei pause antes da gente responder. Tá. Eu sou péssima com dados. Se eu tivesse que responder essa pergunta, eu ia mandar uma mensagem pra ela. Max, a gente é amiga desde quando? Amiga, 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 eu diria desde 2012. Porra! Mas a gente se conhece desde... Acho que a gente se conhece desde 2008. Que foi quando eu entrei na Capricha, foi em 2008. Você tá brincando? Não. Faz mais de 10 anos. Mas quando a gente ficou amiga, foi quando a gente foi pra Disney. Que foi em 2014? Que foi em... não, foi em 2013. Não, 12. Não, foi em 2013. Mas eu acho que... Já tava no processinho, vamos ver o que a gente responde. A gente não se conheceu e tipo, pá, sabe? É, demorou uns anos. É, desde quando a gente se conhece? A gente se conheceu em 2008. Foi quando eu entrei na Capricha. E ó... É sempre ela respondendo, porque eu não sei, gente. Eu não sei. Cinco anos, né? Não, não. Nove, dez, onze, dois, três, quatorze. Seis anos. Seis anos. Eu sempre não sei da MAC, espera que você é de mim. Se você não gostou... A cara dela. Sempre não sei da Carol. Eu sempre não sei da MAC, mas a gente não era amiga próxima. A gente não era da mesma turma. O grupo desse grupo. Caralho! É, pra você ver que a gente não mente, entendeu? Não, não. Não mente. De afinidade, normal. Mas todo mundo é amigo. Qual era o seu grupinho? Designers. E o meu? Texto? Era, era. É. Sei lá, eu não descia pra almoçar com a MAC, por exemplo. Sei lá. Sei lá. Por que não? Não tinha nada contra ela, mas não rolava. Talvez eu era fofa demais. Eu era... Demais pra você. A MAC não vai... Eu sou muito assim. E a MAC é muito assim. Continua, MAC. Mas eu acho que hoje em dia você é mais... Vai com essa cara. Ah, mas quando? A gente não vai responder? Com a amiga mesma a gente ficou faz o quê? Nossa, uns três anos? É, uns três anos. Nossa, meu cabelo tava brilhante. Pera, espera. Isso é em 2014, então a gente respondeu em 2011. Foi antes, então. Mas isso é boa. Eu nunca vou lembrar que a gente foi pra dia de 2013. Sei lá que dia que foi, não sei. Aí a próxima pergunta é quando e onde se conheceram? Quando e onde se conheceram? 2008, na Capricho. Na Capricho. E a gente já respondeu. Roubamos. Foi na Capricho. Foi na Capricho. Uma situação engraçada que passaram juntas. Ih, lasqueira! Essa a gente não vai responder a mesma, com certeza. Já passou muitas outras. Engraçada! Nossa, são tantas! Nossa! Ah, eu tenho uma situação que foi engraçada. A gente bem louca, fazendo uma road trip pela Califórnia, querendo alugar um conversível, com duas malas gigantescas, cada uma. A gente tinha que... Duas? Cada uma. Eram três, né? Porque eram as duas grandes e a pequena. E a pequena. Mais as bolsas, as tralhas, e aí tinha que caber tudo no carro conversível. Não cabia. Não. A gente tinha que... Era ridículo, tá? Era tão ridículo... Tem vídeos. É, tá registrado. Mas o que não tá registrado é que a gente... A última parada da viagem foi Las Vegas. É. E a gente ia embora do aeroporto de Las Vegas. E aí, na ida do hotel pro aeroporto, que era onde tinha que entregar o carro, não fechou a capota. Não. E era, tipo, de manhã cedo, meia-noite ainda. Um frio, mesmo saindo em Las Vegas. E as malas, tudo amontoada. A gente com medo, sei lá, de voar uma mala... Eu fui assim... Ela foi dirigindo e eu fui assim, segurando as malas. Teve que ficar com a porta aberta. É uma boa história. A gente chegou a style, ó, no aeroporto. Foi. Tum-dum-ts, tum-dum-ts. Tá, ele, tipo, segurando as malas. Você lembrou de alguma? Ah... Puta, tô tentando lembrar. Teve... Gente, teve... No cruzeiro da... Dos Irmãos da Obra... Tinha uma mulher que viajou com a gente. Maravilhoso. Aí, Fiji, são muito estudos. É, é. Ria, ria, ria. E era divertido. Era. O dia do show do Bieber em Los Angeles também, que o celular da Karolinha acabava. Aí a gente saiu correndo. Aí a gente saiu correndo. Quando acabou o show, porque se não postasse ia perder, lembra? Todo o conteúdo. Não tinha que salvar histórias antes. Ah, são muitas. Vamos ver o que a gente respondeu. Vamos ver. Mal sabiam, tadinhas. É só uma, assim. Que difícil. Engraçada. É. Mas a mesma situação é engraçada. Era engraçado. Aí a gente foi pra... Não, quando a gente foi pra Disney, a gente foi pra Disney juntas. Gente, a pele da pessoa com a pílula é uma coisa de louco. E meu cabelo? E depois a gente foi pra Nova Iorque entrevistar a Selena Gomez. Nossa. E aí, Karol? Não vou falar inglês. Eu tive dor de barriga. É, falava de... É isso que você vai contar? Não sei. Ou que a gente ficou decorando as perguntas. Você ficava me entrevistando. Maqui, você não sabe, meu pai tem a fita... Eu te mostrei, né? Não, você não falou. Eu te falei, meu pai tem a fita dessa entrevista. Olha que loucura. Foi gravado num gravador, porque o celular ainda não gravava, enfim, sei lá. E foi uma entrevista que fiz com a Selena Gomez pra Capricho. E eu não falava inglês, e a gente ia queimar que vai contar. A gente ficou decorando... Ela fala inglês, falava já. E eu fiquei decorando as perguntas. E aí, eu fui ouvir agora essa fita. Eu chorei. Eu chorei! De alegria, de tristeza, de vergonha? Eu chorei de alegria, porque eu entendi 100% das coisas que ela respondeu. Diferente do que no dia que eu entendi, assim, mais ou menos. E eu chorei porque... Eu me lembrei, sabe? Que foi uma coisa muito difícil pra mim, sabe? Pois, você tava sofrendo muito. Eu tive dor de barriga, eu tive caganeira. E aí, gente, ela ficava decorando as perguntas da Selena Gomez. Tipo, era assim. A gente tava lá, brincada na cama do hotel, 11 da noite. Aí, do nada, ela... Selena! E ela respondia como se ela fosse a Selena Gomez, pra eu ver se eu ia entender a razão. Vocês não sabem que eu falo assim? E eu era Selena, né? Vocês não sabem. Eu era Selena, né? Mas, a minha... Olha, essa Selena, essa daqui... Ah, olha, você falou outra. Também é desse dia, mas não é isso. Qual? Tem a ver com a Selena Gomez, tem a ver com quando. Foi assim, eu falei assim, Mac, você vai entrar comigo na hora da entrevista. A caganeira? Eu não podia entrar, eu não podia. Ai, nossa! Eu falei, você... Não, vamos ouvir. É, exatamente. E aí, eu falei, Mac, você vai entrar comigo na hora da entrevista. Qualquer merda, você... Interrompe. Interrompe. Você responde. A gente tá pensando que interrompe a entrevista. Como a gente achou que isso ia rolar? É muita inocência. Então, você entra no meio. Não sei. Aqui, ó. Certo. Aí, eu tive que ir acontecendo. A gente chegou lá. Primeiro que eu fiquei com dor de barriga. Olha lá. É verdade. Eu fiquei com dor de barriga real, gente. Segundo. A mulher virou pra gente e disse... Ah, só pode entrar a jornalista. A outra pessoa não vai, não. Daí, eu vejo a cara da Carol indo pra entrevista, era tipo assim... Sendo levada... É tipo aquela figurinha que você usou todo dia. Do Drauzio. Bota aí. Eu olhei pra Mac, assim, no pânico, no pânico. Foi mesmo aquela cara. E aí, das dificuldades... Aí tem cara dessa forma. Ué, vai lá. E faz. Aí, eu fui. E foi maravilhoso. Foi. E depois eu entrei e dei um beijinho na Selena. Será que eu contei isso? Pra tirar uma foto, né? Não, e falaram, você não vai tirar foto com a Selena Gomez. Mas aí, eu falei, Selena, can I take a picture with you? Aí ela... Claro! Vem, Mac, vem! Eu fiz... Aí, eu fui, dei um beijinho na Selena. Oi, Selena. É! Não, foi muito legal. Eu conversei com a Selena, eu entrevistei a Selena, eu entendi o que ela falou. Eu vi Selena. Ela tá fofa. Foi muito. Ah, já respondi. Um dia. Algumas horas. Foi um dia inteiro? Não. Foi assim, de manhã. Porque foi assim, ó. De manhã, tarde, noite. Tava quase mudando o dia, e aí... Era quase madrugada. Uau! Então esse foi massa. Já respondeu, já respondeu. Não, tirando assim, sei lá, voos muito longos, aí a gente fica algumas horas... Faz tempo que isso não acontece, né? Então... Um melhor amigo e uma melhor amiga que as duas têm em comum. Um melhor amigo e uma melhor amiga... Só a gente só tem uma outra, pessoal! Desculpa! Que a gente deve ter respondido a Manu, a Vasse. Ah, é. Não sei quem a gente respondeu. Talvez alguém da época da redação. A Capricha, a Foquinha. Ah, Foquinha. Feca. A gente não chama de Foquinha. É, ela é Feca. Eu também não consigo. Feca? Amigos incomuns, tem vários, pô. É, pô. É. Mas Feca, tá bom. Feca, vários. Mas eu só posso citar uma agora, que eu me lembrei. Vai. Vários. Vários. Uma. Feca. Ah! Feca. 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 Ela ainda não era, Foquinha. É. Nós somos super amigos em comum. Temos um grupo, nós três no WhatsApp. Olha! De nome esse grupo, conforme a nossa vida. Conforme faz. Exato. Já foi tipo, sei lá, Spice Girl. Já foi mil coisas. E aí, um amigo em comum. Ah, precisa ter um amigo também. Um amigo? O Arthur. Conta o marido. Eu sei quem. O Manoel. Manoel, pronto. Um amigo em comum? Nossa, não sei. Caralho. Pessoal, cadê vendo? Acho que a gente vai falar o Albi. Pode ser. Não tem amigos homens, mas… Vamos deixar só a Feca. É. Nossa! Já não tínhamos, já não tínhamos. Eu sei porque é Feca a Tânia, e a gente chamava de Feca. Gente, ela não era Foquinha. Não era Foquinha. Tá, vamos lá. Maqui, agora é uma pergunta pra ver se você me conhece. E você tá vendo que coisa que a gente vai sementar sapato hoje. Tá. A pergunta é… Número de sapato da sua amiga? Gente, essa mulher sabe o meu CPF, sabe? De cor. É três sapatos… Não, não. É. Pior que se perguntar o seu. Não sei se eu sou… Gente, eu não sei que número meu filho usa, sabe? Você pediu pra sementar o sapato. Eu tenho que falar o seu. Eu já não sabia. Gente, eu sou… Gente… Da Carol é 37. É. Eu não sei. É que o meu, sinceramente… É. Não sei se eu falo disso. Vai dos 40 até os 43, vai. Exatamente. Nem eu se responder, porque depende… É isso, desculpa. Vamos ver o que você faz. 41? É, 41. Mas lá onde a gente sementou sapato, eu pedi 39,40. Porque era uma mulher que tinha. Não tem. Aí depende. Infelizmente, eu não posso comprar sapato em todos os lugares. Não pode, continua igual. Não, senão o seu sempre sobra. Não, não serve. 39 não me serve, entendeu? 39 não me serve. Ah, eu dou bem 39. 39 não me serve. Não. Ah, não entendi. O que coleciona? O que… O que coleciona? Ah, eu sei o que você coleciona. Nossa, eu colecionava DVDs antes. Você deve ter respondido isso, eu acho. Eu acho que eu… Eu não sei o que eu respondi, mas hoje eu responderia velas. É, a única coisa que eu tenho em quantidade, assim… É velas. E eu? Maquiagem. É coleção? Sei lá. Maquiagem. Ah, eu falei, vai que é. Claro que é. Perfume, então. É. O que que você… Livros. Tá bom, Maqui, chega. Eu conheço muito você, né? O que que… Ó, eu sei uma coisa… É que… Ai, que difícil. A Maqui… Tem que ser coleciona? Não interessa. O que que você quer falar? Nossa, olha o tamanho do meu cabelo. Você gosta de… É, tipo, onça. De… Eu já gostava de onça. Ah, peraí. É que eu tinha uma estante de DVD nessa época. Infelizmente. Deixa eu ver. O que que você conhece? Alguma coisa? Sem ser livro, CD? Não, vou falar. Você tem que familiar. Mas você coleciona? Ué, tem uma estante na minha casa que é cheia dessa coisa. Ah, tá vendo? Eu fiquei lembrando esses dias, inclusive. Tava conversando, não sei quem tem. Vela! Vela! Olha lá, vela! Eu falei vela! Pronto. Vela? Ah, não. Eu não aceitei. Acho que eu tinha poucas velas nessa época. Você não aceitou, mas eu já sabia. Peraí, Maqui. Mas o que que veio a estante da minha sala? Livro, CD e DVD. DVD? Ah, Maqui, DVD que tá… Não, mas é que eu tinha uma coleção de DVDs. Eu fiquei lembrando esses dias… Sempre que eu vou lá, falo… O que que tem aqui na casa? Que eu ia na Blockbuster ver os DVDs que estavam em promoção. E eu comprava. Entendi. Ah, não é muito dessas, né? Eu não sou muito de coleção. Vamos ver. Bom, então tá. Próximo. Qual é o filme favorito da sua amiga? Filme favorito da minha amiga? Putz, será que tem algum que lançou desde lá? Nem eu sei. La La Land? Não. Não. Ah, eu nem sei qual que é o meu filme favorito. Não sei, o meu próprio. É que sempre tem o filme favorito que você fala… Tipo assim, sabe? O meu provavelmente deve ser sobre Meninos de Lobos. É, eu ia falar sobre Meninos de Lobos. Que é um filme que me marcou muito. Mas não é seu filme favorito também. Não, assim, é um filme que eu gosto muito. Eu já assisti muitas vezes. Eu tenho todos os DVDs… Maqui, eu não sei o meu filme favorito, desculpa. Mas é uma pergunta muito adolescente, qual é seu filme favorito. É, sei lá. É isso, são vários. A Bela é Fera? A Bela é Fera. É, mas é. Não sei. Ah, Maqui, você é mais complicada. Eu fico gravando o vídeo o tempo inteiro, você fica assistindo o vídeo e você me conhece. Ah, eu não sabia. Eu sei que você não gosta de Star Wars. Não mesmo. É, mas eu não gosto é fácil, né? A Maqui parece a Funéli. Essa é a Funéli. A gente tem saudade da Funéli quando eu amava. Maqui, coloca a Funéli. Essas pessoas me irritam. Deixa eu pensar. É o meu livro… É, pronto. É isso, é isso. Meninos de Lobos. Sobre Meninos de Lobos. Ela não lembrou. Você falou isso em 60 dias. Mas hoje ela lembrou. Não, eu falei primeiro. Ah, mas eu já ia falar. Você falou de primeiro porque você é enxerida. O que sua amiga mais compra? O que sua amiga mais compra? O que sua amiga mais compra? Maquiagem? É, é o que eu mais compro mesmo. Mas produto de beleza em geral, eu acho, né? É. Mas mais maquiagem do que isso que eu quero, né? Mais maquiagem. A maqui… Roupa de cama? Não. Ah, comida não vale, né? Porque também é o que eu mais compro. Não, não é. Não vale nada. A gente tá muito assim, né? É, assim, eu acho que se fosse pra dizer, seria roupa. É, mas que também nem é uma coisa que você compra horrores. Não tô comprando nada muito, na real. Nem eu. Nem eu mesmo. Nem maquiagem, nada. Vamos ver. Maquiagem. Pô, eu ia falar, ó, que o nosso é a mesma coisa. Que é comida. Mas compra comida. A gente tem esse problema aqui. Continuamos iguais. É. Vou pra viagem, compro muita roupa e não compro por um ano depois. É roupa, né? É isso, gente. É isso. Mas eu não compro muito. Ah, não. Já tava falando que eu não comprava, entendi. Tá, me define em cinco palavras. Caralho! Eu... Defini em cinco palavras? Tá, vamos lá. Fala uma, eu falo uma. Fala uma, eu falo uma. Vai. Autêntica. Inteligente pra porra. São três, eu sei. Inteligente. Otimista. É. Acabou? Só tem uma pra me definir. Não, eu tô pensando no otimista ainda. É, tá. Agora ninguém é, né? Mas... É, mas no geral eu sou mesmo. Eu quero saber qual termo que é esse que eu quero dizer. Quando uma pessoa ela é... Coerente. Corajosa. Nossa, você acha? E cá. Coerente com cá. É, eu acho que... Sério? Você me acha corajosa? Você tem um filho, velho. Você escolheu ter um filho, você é muito corajoso. Tá bom, tá bom. Coerente. Inteligente. Paporra. 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 Inteligente e paporra. Caralho, acho que eu não conheço ninguém mais inteligente que a Maki. Eu não conheço. Ela conhece poucas pessoas, como vocês viram nas outras respostas. O Manoel, o Arthur e a Maki. Acabou. Eu preciso de mim. Ela é a mais inteligente. Eu sou a mais inteligente. É... Eu acho que a Maki é... O que que que... Quando uma pessoa ela é... Para, Maki! Eu não consigo pensar, mano! Eu acho que a Maki é resiliente. Sério? Eu acho. A essa altura do campeonato que você tá dizendo isso? É. Eu acho. O que eu falei? Autêntica, corajosa... Otimista. Otimista. Curiosa. Fala linda! Calma! Belíssima! Curiosa. É, eu sou. Pra caralho. É... Eu acho que a Maki é fiel. E a quinta... Tudo pra mim. Três palavras. Três palavras. Ai, mãe, eu te amo tanto! A minha última? Minha última. São tantas coisas que eu quero falar. Fala tudo isso aí que tá aí. Tudo isso. Tudona. Tudona. Não vale pra você falar tudo pra mim. Ai... Tudo! Eu não consigo usar outra palavra! Fala tudo, ó. Tudo, tudo! Tá, vamos ver o que a gente falou. Olha lá o que você vai falar que tem uma reputação às vezes lá na internet. Sim, peraí, gente. Ai, tem risas na minha cabeça. Peraí! Eu não quero mais que você faça esse vídeo. Dramática. Intensa. Eu acho que eu tô menos dramática na vida, né? Tá, tá. Ou por quê? Intensa não é ruim. Inteligente. Peraí, eu falei assim... Intensa, intensa. Dramática, intensa, inteligente. Inteligente. Não sou mais nada. Emburreci. Não, é que mudou os valores que a gente presta atenção. Total, é verdade. Peraí. Engraçada. Olha que loucura. Engraçada. Eu não poderia conversar com você. Eu não gostei. E... Diva. Diva é o tudo, entendeu? É o tudo pra mim, é diva. Vamos lá. Só cinco palavras. Ó, não repetiu nenhuma. Nenhuma. A primeira de todas é sensata. Vocês não têm noção. Sensata é meio coerente, né? Não falar inteligente, porque... Inteligente. Mas não era pra porra ainda. Criativa. Criativa. Nossa, não sou mais, né? Fiel. Fiel. Tipo, se você quer mais... Sei lá. Confiável. É, confiável, exatamente. Acho que a gente pode falar pras duas companheiras, né? Ah... Companheira... Ai, olha! Que horário. Porque assim, vocês não se esquecem que além de amiga, a gente é sócia. A gente trabalha junto. Olha o que você vai falar. Aí meus amigos são nossos sapatos. O que eu faço que mais te incomoda? Ih, lasqueira. Caralho, caralho. Tem várias coisas. É o mais, tipo... Mas é tudo envolvendo trabalho. É. Quando ela printa algum e-mail e me manda... Eu sei. Ótimo. Eu amo. Você viu esse e-mail? Não. Ainda não vi este e-mail. Eu já mando sabendo que ela vai odiar. Ela me demanda a mesma coisa, sei lá. Quando... Peraí. Tinha uma coisa que eu pensei outro dia. Aí eu falei... Cara, eu odeio quando a Carol faz isso. O quê? Eu não lembro o que que era. Fala uma aí, você. Vai, vai montando. É uma só, né? É uma... Ah, é uma só? É! Nossa! Desculpa! Não, agora eu quero saber. Acho que o que mais me manda é isso. Não, mas qual que era a outra? Tenta lembrar. Ah, era uma coisa de trampo, assim, também. De tipo, ansiosinha, sabe? Ah, é. Tá. Agora eu não lembro o que que era. Deixa eu ver, uma coisa que você faz que me incomoda. Incomoda ou irrita? Irrita, né? Irrita? Eu achei... Ah, tudo bem, né? Ah, tá na mesma. Ah, eu sei o que eu faço que te incomoda. O quê? Quando eu falo, tá bom. Nossa, eu quero me matar! Nossa senhora, eu fico muito brava. Quando ela quer discutir, eu falo, tá bom. Aí quando ela fala, tá bom, Carol, aí... Caralho, cuidado com o que você vai... Espera cinco minutinhos. Mas o seu tá bom é, quero encerrar esse assunto, não quero mais falar, não tenho mais o que falar. Estou de saco cheio, estou puta, tá bom. Eu sei, mas aí eu fico brava, porque eu tô assim, ó... Aí ela... Tá bom. Aí eu... Tá bom o quê? Tá bom, cala a boca. Me poupe! Vai, vamos dar... Gente, rapidinho. Eu poderia dizer... Ah, eu odeio a gente que não responde no WhatsApp ali na hora. Mas a gente tem essa lei... A gente responde no WhatsApp. Até hoje. Até hoje essa lei. Até hoje essa lei. Até hoje essa lei. Mando. Olha lá, Dona Emília. Dona Emília. Eu odeio quando você tá naquela interrogação. Ou tipo, ela compra de um jeito muito sutil, sabe? Não esquece de fazer tal coisa. Você sofre por antecipação. Ah, eu... Isso é emocionante. Sabe que na minha terapia... É um off, mas pode ficar um... Eu tive um insight, assim, do quanto de fato as coisas mudam com a idade, né? Com a velhice, assim. Claro, eu não tô velha. Mas eu envelheci. É muito impressionante isso. É real, é real, tá? Você é fundamental nisso. É que a gente acha que é uma sirene. É com as vivências também. É. Então, isso é fundamental. O quê que é fundamental? Que às vezes eu fico lá pirando. Ah, que eu sou muito... Não sei se vai dar certo. E ela só responde assim, calma, não sei o quê. Para de se ver com antecipação, não sei o quê. Então não é bom. Nossa, gente, que loucura! É que já passou o momento de crise. A gente não vive mais em momentos de crise, né? É, mas pra tudo, eu acho. É, não, pra tudo, né? É que... Maqui, eu acho que eu nunca vi você sofrendo. Tipo, com álcool. Nossa, só me olha agora. 2021, pandemia. Aqui, ó. Essa imagem é pra você sofrer. Maqui, eu acho que eu nunca vi você sofrendo. Só me olha agora. 2021, pandemia. Aqui, ó. O que você faz que mais incomoda? Ah, eu não sei. Não, não. Eu vou te falar, Maqui. Fala pra ser a primeira vez, gente. Vamos ver. Desculpa. Mas às vezes, você tem uma mudança de humor meio brusca. Mudança de humor brusca. É, tipo... Não, não. Tá sempre ruim agora. Tá sempre sofrendo, é mentira. Quando assim, às vezes, você dá uma... Nossa, você tem zero isso, zero! Muita medicação, né, gente, pra gente? Não, eu não tomo nada. Mentira! Tô brincando. Já aconteceu pessoalmente, já aconteceu no WhatsApp. Dá uns cinco minutos, você, tipo... Nossa, zero isso! Mas às vezes, eram situações que tudo bem. E com o passar do tempo e tal, e com quanto mais a gente se conhece, né? É, exato. É assim... Uma mania que você gosta em mim e outra que você odeia. Uma mania que você gosta em mim e outra que você odeia. Nossa! Eu falei uma que odeia já, né? É, mas não é uma mania. É, sim. É. Eu tô contando com certa frequência. Uma mania que eu odeio é que você para qualquer coisa pra responder o WhatsApp. Verdade. A gente tá gravando... Puta, é horrível, é horrível. É horrível. O Arthur reclama da mesma coisa. Eu odeio. É... Uma que eu gosto... A voz do Kuki. Faz tempo que você não faz. É, mas eu voltei a fazer, eu voltei a fazer, naturalmente, assim. É uma mania que eu gosto. A Maki, eu não sei nem se ela sabe disso, assim, mas tem um jeitinho que ela faz, assim, que ela junta as duas mãozinhas. É muito espontâneo. Geralmente, é quando ela tá feliz. Geralmente, é como ela fala do cão. Eu não sei como é. A próxima vez... Isso! É tipo... É tipo isso. É um negocinho que você faz, que é muito fofo. É muito fofo. Toda vez que ela faz, meu coração faz... Sabe? Assim. E uma mania que eu não gosto... Ah, eu não gosto muito quando ela me dá bronca, assim. Tipo, no meio do job, eu não gosto. E ela... Tipo assim, vou dar um exemplinho, um exemplinho. Hoje a gente tava gravando não sei o que lá, um reel, e eu tinha que girar, girar, e eu perdi, ó, o lugar do girar. É difícil, tá, ser atriz. E aí ela, fica no lugar, diabo! Aí eu, não... Não, mas não foi por causa do girar, não. Foi por quê? Eu botei uma etiqueta no chão, que era o lugar onde ela tinha que parar na etiqueta. Aí eu falei, fica parada aí que eu vou ajustar a etiqueta. Fui lá até, ajoelhei no chão. Aí ela começa a mexer, eu falei, caralho, diabo! Mas assim, eu nem respondo. Eu fiz assim, ó... Tá bom, vamos ver o que a gente respondeu. Porque eu odeio recente sua... Ai, nossa, ela tem que conversar com o que ela meia. Eu sei que não é culpa sua, mas a sua tela do celular tá ruim. E aí você manda áudio do WhatsApp em 10 mil vezes, na mesma hora. Então, olha uma boquina... Você deve mandar vários áudios picados. Caraca, que pessoa insuportável! Quando o áudio é completo, mas eu sei que não é culpa sua, tadinha. É a mania que eu gosto? É. Caramba! Eu gosto que... Ó, uma mania sua... Eu não sei se é mania, tá? Mas a coisa que você sempre faz que eu gosto é que você canta. Eu canto, é? Tipo, quando a gente tá no carro, você começa tipo... Nossa, quanto tempo a gente não entra no carro juntas! Meu Deus! É, gosto. Tem uma coisa que eu não gosto. E que eu canto mal. Não sei. Uma mania. É, então é estranho, né? Tá, vou pular. A gente não tem resposta pra... Nossa! Nós somos pessoas dadas da mania. Falou pra Deus. Você já aprendeu alguma coisa comigo? Ou com o meu blog? Com o meu blog? Você já aprendeu algo comigo? Nossa! Muitas coisas! Diariamente. Ai, gente, não dá pra fazer isso. Ai, nossa! Tá, mas vamos pegar uma coisa? Tá, uma coisinha. Uma coisinha. De repente, uma coisinha prática. Eu aprendi a entrevistar a Selena agora. Ah, eu tenho uma coisa recente que eu aprendi com a Mac. O quê? É tão estúpido, mas eu aprendi. Quando você posta um IGTV ou um Reels, eu não sabia que dava pra você editar o frame de capa, a centralização dele. Entendeu? Eu nem sei o que eu tô falando, mas é isso. Eu aprendi com ela recentemente. Uma coisa prática. Ela me ensinou. Ai, olha, obrigada. Eu te ensinei uma coisa esses dias. O quê? Prática. Também tem a ver com internet. Gente, uma coisa que eu não sei como não foi mencionada aí, é que a nossa memória é uma bosta. Das duas, meu Deus. Em algum momento, teria que ter sido mencionada, porque vocês estão vendo. Nossa. Outro dia, eu não lembro. Você me ensinou. Eu te ensinei um negócio. Você me ensina a ser uma pessoa melhor. É. Mentira. Você me ensinou a trocar uma fralda. Ah, pronto. Foi mesmo. Pronto. Assinei mesmo. Já tentei aprender a fazer babyliss. Eu aprendi eventualmente a fazer babyliss, agora não tenho mais cabelo. Nem eu. O meu cabelo não é problema da cara como professora. Era o problema do babyliss. E, pô, já aprendi. A gente aprendeu juntas em tudo, né? Pô, é. Principalmente no nosso trabalho, assim, né? O blog, essas coisas. A gente aprendeu muita coisa uma com a outra. Tudo, né? Sei lá. É a última, Marcos. Tudo, a resposta era tudo. Sobre vocês. O quê? O quê? Essa última pergunta é, tipo, joguei. Mas eu não quero falar sobre vocês. Não, acho que seria o que a gente quiser falar. Falem sobre vocês. Falem sobre vocês. Fatos. Fatos. Ah, fatos. Fatos. Carol é mãe. Não sei se vocês sabem. É um fato sobre mim. Ela tem um filho, chama Manoel. É, a Maki agora tem um cachorro. Não sei se vocês sabem. Além de gatos. A Maki muda de cor de cabelo sempre. Hoje mesmo, eu já vou... Mudar. Mudar. Não, mudar não. Acho que eu vou só passar de novo essa. É. Nós vamos morar no mesmo prédio. Um fato sobre as duas. A Carol já está aqui. Já. Um fato sobre a Maki. Ela odeia ovo. Odeio ovo. Um fato sobre a Carol. Ela adora queijo de cabra. Ai, amo. Deixa eu ver, tá bom? Mais? Tá bom, né? Vamos ver o que a gente falou. A gente já foi juntas pra Disney. A gente já foi juntas pra Nova York. Duas vezes. E que mais? Olha só. A minha cara de... Eu já... É. A gente já morou... É. A gente já morou juntas por 15 dias. Só por 15 dias lá? Ah, acho que tem várias coisas pra contar. Vamos falar sobre nós duas juntas, então. Ah, olha. A gente manda... Não. Mas eu tenho... Olha, eu só tô... A gente... Lully e Tita. E... Tita. Ah, é. Nossa, outro dia alguém me perguntou... Eu tava respondendo um caixinho de pergunta no Insta, e alguém me perguntou quantas mídias a gente tinha trocada no WhatsApp. Vê aí quantas são. Acho que é tipo... Ah, mas é que o meu não tá, Daisy. Peraí, peraí. 15.538 mídias trocadas. Eu não sei nem o que dizer. Porque, olha, eu não apago essa história há muito tempo. Já tiveram outras na vida, né? Caraca, a gente se manda tudo o tempo inteiro. E pior que agora a gente usa também o ADM, né, do Instagram. Sim. Então também tem muitos prints lá, que a gente manda e tal. É isso, pessoal! Será que... Quantos anos faz pra gente responder isso? 2014? 2026, sete anos. Será que daqui a sete anos a gente vai responder de novo? Nossa, será que a gente vai ter? Eu vou ter... 43 anos! Eu vou ter 40! Ih! Não sei, não sei. A gente vai fazer um TBK de novo daqui a sete anos. Meu Deus! Quem sabe? É isso! Só o tempo dirá. Um beijo! E até o próximo vídeo. Tchau!